Olá, acompanhe agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 10 de agosto, os vereadores aprovaram a formação de uma frente parlamentar em defesa dos povos de terreiro. A frente parlamentar tem vigência até o fim da legislatura, que acontece em 2024, e pode receber um representante de cada bancada. Também na última semana, os vereadores aprovaram a prorrogação do prazo de duas comissões especiais. Essas comissões seguem o trabalho por mais 30 dias. São elas, Comissão Especial para a Fiscalização das Subprefeituras dos Distritos de Santa Maria e a segunda é uma comissão especial que altera o Código de Posturas do Município na parte que trata sobre os cemitérios. Está tramitando aqui na Casa Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022. No dia 12 de agosto, a Comissão de Orçamento e Finanças distribuiu esse projeto de lei para a Relatoria. A Lei de Diretrizes Orçamentária compreende as metas e as prioridades da administração pública, orientando a elaboração da lei orçamentária anual. Veja mais detalhes sobre essa matéria no site da Câmara. A CPI, constituída para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de Covid-19, realizou mais uma oitiva. No dia 11 de agosto, a Comissão ouviu a Secretária Municipal de Finanças, Michele Antonello, sobre o tema. Essas e outras notícias sobre o Parlamento Municipal você acompanha no site da Câmara. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias. TV Câmara, a tela da cidadania.